Nocautinho, mitotinho, fala galera que é o mano Aqui é a mana para mais uma escalação de cartola Vamos fazer o que? Vamos mostrar nosso time Nossa pontuação última foi 32, você não está enxergando errado Desvalorizamos o nosso time, está tudo muito ruim E com a falta de dinheiro a gente escala quem? Gabriel Jesus Se tivesse eu escalaria, mano Vamos começar pelo Muralhinha Aquele que gosta de tomar um franguinho Sabe por quê? Ele está em uma fase melhor e ele vai receber o Havaí Eu acho que eles vão levar um agulhado o Havaí Mas eu torço pelo Havaí, tá? Guilherme Arana, temos Clássico Espero que ele faça os mesmos gols que ele fez no Palmeiras e no São Paulo Mas também o São Paulo pode empatar, tá? Porque a gente não quer que o Corinthians se distancie muito Porque a gente ainda vai ganhar esse campeonato Estou só dizendo Mena, o Sport recebe o Vasco E o que eu tenho a dizer sobre isso? Que esse é o jogo dos desesperados Tudo pode acontecer, inclusive um 0x0 Agora é a hora de mostrar que o Santos É uma merda É um lixo É eliminado pelo Barcelona de Guayaquil Opa, que time será que foi eliminado também pelo Barcelona de Guayaquil? Vamos deixar quieto Vou colocar esse zagueiro Que pra mim é um dos melhores zagueiros do campeonato Vou colocar aqui um zagueiro de falta de dinheiro De desespero Que é o Bahia Que é o do Bahia Eu vou mostrar que esse cara é o novo fenômeno É o Ronaldo Ele tem nome de craque Ele fez 17 na última Eu coloquei na minha conta pessoal E eu tô torcendo pro Atlético Goianiense sair da zona Coloquei o Moisas Sempre vou colocar o Moisas Ele foi super mal no jogo passado Fez 8,30 Imagina se ele for bem É contra o Fluminense fora de casa Agora vamos apostar de novo no Bota No Botinha O Botinha vai pra fora de casa Mas o Botinha é campeão, né? É É campeão dos nossos corações Mendoza Speed Mendoza Vai receber o Grêmio O Grêmio no Brasileiro já largou o chapéu O William, que é o atacante mais artilheiro do mundo Ele é o melhor que o Cristiano Ronaldo Roger O Roger é o maior cabeceador da história Com essa cabeçorra grande aqui E o técnico Que é o novo Ele é o novo Mourinho Ele é o novo Mourinho É esse meu time, gente Gastei 82 reais Quase isso Deixe o seu like e se inscreva no canal Valeu, falou e... Tchau 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 Tchau